E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O Eliton Silva aqui e este é o CryptoTrade, o quadro de todas as segundas férias aqui do canal onde trago dicas sobre trading de criptomoedas para vocês. E no vídeo de hoje vamos para um vídeo mais prático, mais rápido, simplesmente para trazer alguns avisos para vocês e também fazer uma análise da moeda Link, uma moeda que eu estou vendo que tem boas oportunidades, podendo aí trazer um grande movimento de alta também, caso o Bitcoin engate uma nova alta nessas próximas semanas. E se você gosta aqui do nosso trabalho, já deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e bora para o vídeo de hoje. Então pessoal, cá estamos no gráfico da moeda Link, o SDT. Estou utilizando aqui meus indicadores padrões, duas médias móveis, uma média exponencial de 9 períodos e uma média móvel normal, uma média simples de 20 períodos, de 21 períodos. E o indicador OBV, o indicador On Balance Volume, que já tem vídeo dele aqui no canal explicando como é que ele funciona, como utilizá-lo para poder guiar um pouco as suas análises. Então estamos aqui no gráfico dela, basicamente um gráfico diário, onde temos o preço em uma tendência de alta agora, mas antes ele vinha dessa consolidação aqui. Vinha na consolidação, quebrou essa consolidação forte, começou a ganhar uma tendência de alta forte, sempre respeitando as médias móveis. Agora ele está num período onde as médias estão laterais, as médias não estão nem ascendentes nem descendentes, como vocês podem ver. No momento temos a média de 9 acima da média de 21, ou seja, a média curta acima da média longa, indicando uma pequena leve inclinação para possível alta. Mas no geral o preço está de lado. Quais são os pontos para se prestar atenção aqui nesse momento? Seria o OBV, mesmo com essa queda expressiva, o volume sobre o preço não caiu tanto, o OBV não caiu tanto, o OBV segurou, ou seja, o volume se manteve nessa região, pode ter até entrado mais volume, dependendo de como esse volume se movimente agora. Se ele começar a subir antes do preço, começar a subir mais que o preço, é um bom indicativo que o preço pode dar um boom para cima. Nesse momento temos aqui um suporte importante na região dos 1,95, é um suporte bem importante caso, por exemplo, se a gente fazer uma operação comprada aqui agora, se a gente fizer uma operação comprada, e o preço voltar perdendo, perder os 1,95, não seria, pessoal, um candle que já viesse aqui rápido a sombrinha e romper. Não, tem que fechar um ou dois candles abaixo dessa região para que nós possamos sair da operação, encerrar essa operação. Se for colocar stop fixo aqui, qualquer movimento que acontece, tira a gente do trade. Eu tenho que esperar o movimento acontecer, esperar os candles se formarem. Então a minha expectativa para ela, nas próximas semanas, é que ela faça o movimento autista, seguindo também o movimento do Bitcoin. Vocês veem ali que mesmo com as quedas do Bitcoin, aquela queda do Bitcoin que o Bitcoin teve, nos últimos dias o movimentozinho de baixo que o Bitcoin teve, ela não saiu dessa região, permanece nessa região, que é um bom sinal de que ou vai estourar para baixo em algum momento, ou vai estourar para cima em algum momento. E a minha perspectiva é aquela história para cima, por isso, vou começar a me posicionar nessa moeda, buscando um movimento maior, buscando um ganho maior, caso ela entre em tendência de alta realmente, caso ela siga essa tendência de alta que ela vem fazendo desde lá atrás. Se traçarmos o Fibonacci aqui, nessa pernada de alta, nessa última pernada de alta aqui, vemos que o preço está segurando ali pelos 50%, então é um bom sinal. Quem sabe ele possa vir buscar aqui os 5 dólares, os 6 dólares aqui nessa região de Fibonacci. Se tirarmos a escola logo e vemos como é que está esse gráfico, como a perspectiva é muito boa, vemos ali o preço sempre se respeitando a tendência. Ele pode, claro que ela pode muito bem voltar e nos estopar, mas vou começar a me posicionar, quem sabe o movimento aconteça aqui nas próximas semanas. Outro ponto importante a se observar, seria a moeda Link BTC, que é a mesma moeda, só que na paridade barra BTC. Se colocarmos no gráfico diário, vemos que, mesmo com toda aquela queda da paridade barra BTC, vocês veem que o volume está lateral, pessoal. Isso é um indicativo muito bom. Quando isso costuma acontecer, mostra aqui que nós temos uma certa divergência entre preço e volume, principalmente nessa região aqui, durante essa queda, vocês veem que o preço caiu, mas o volume não. O volume está reto e o preço caindo. Isso pode indicar que a qualquer momento podemos ter aqui um movimento autista mais forte, nessa paridade barra BTC. E se isso acontecer, claro, se tivermos aqui, já estamos tendo aqui um cruzamento das médias móveis, as médias estão se cruzando para cima, podemos ter aqui uma tendência de alta. E se isso acontecer, vai levar o outro par, ou seja, a paridade barra USDT, que é a paridade que queremos operar, para cima também. Porque se essa paridade sobe e o Bitcoin não cai, o que vai acontecer é que a paridade barra Link, a Link, o USDT, ela vai subir muito. Caso esse par suba e o Bitcoin não caia. Então, essa é a minha expectativa. Como o par barra BTC está interessante, mostrando ali a possibilidade de seguir em alta nas próximas semanas ou meses aí, a Link, o USDT, acaba entrando nessa possibilidade aí também. E por isso, eu vou começar a me posicionar nela. Claro, isso aqui não é recomendação de investimento, tá pessoal? Não estou recomendando que vocês comprem essa moeda. Apenas uma análise mais didática, para mostrar para vocês ali como é que eu faço a minha análise. Eu costumo observar os indicadores de padrão que eu sempre utilizo, ali a média móvel ou então o OBV. Vejo como é que está a paridade barra BTC da moeda, tá? É muito importante olhar as duas paridades. Se as duas paridades estão com perspectiva autista, aí eu busco uma operação, ok? Isso nas minhas operações mais longas. E agora vamos para os dois avisos que eu tenho aqui para vocês. O primeiro aviso é que vai começar novamente as lives aqui no canal. amanhã às sete horas da noite teremos a primeira live aqui no canal, live de análise técnica, tirando dúvidas de vocês, que vão acontecer, essas lives vão acontecer sempre duas vezes por mês, tá? Então duas vezes por mês teremos essas lives aqui no canal. Começaremos então amanhã às sete horas da noite, ou seja, terça-feira às sete horas da noite, com a live aqui no canal com análise técnica e tirar dúvidas. Beleza? Então esse é o primeiro aviso. O segundo aviso seria simplesmente que já está no ar o nosso projeto WSTrader VIP, que seria um projeto para buscar trazer conhecimento para vocês que nos seguem, para vocês que buscam adquirir conhecimento nessa área, para que buscam entender como é que investe em criptomoedas, como é que investe em Bitcoin de forma tranquila, sem aquela preocupação. Se você também quer acompanhar as entradas que eu faço, Lalo também comento com vocês como é que eu faço, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu não estou fazendo, dando dicas do que pode ser feito, do que como controlar uma entrada. Se você entrou na operação e não sabe se vai sair, se deve sair, se deve entrar, se deve segurar um pouco mais, eu dou dicas lá também. Então, lá nesse canal você vai encontrar ali desde de mentoria individual, onde você pode ter um papo comigo, ali a sós, para a gente conversar sobre os seus perspectivos, o que você quer fazer. Vai ter lá um curso basicão de análise técnica, está passando ali o básico de análise técnica, mas aquilo que eu costumo aplicar. Então, aquela parte básica, você não sabe nada, pode ser bem interessante para você. Por exemplo, o curso de análise técnica básica 1.0, para você poder aprender a como analisar as criptomoedas usando os gráficos. Temos lá também os sinais, lá eu passo o sinal de entrada para quem quer utilizar esses sinais para poder seguir as minhas entradas, as entradas que eu passo para poder, quem sabe, ganhar ali comigo quando eu ganhar também. Segundo, nós temos ali também análise, eu posto análise de diárias lá, sempre que eu estou vendo alguma oportunidade, eu posto análise lá no canal, para que vocês possam ficar por dentro. Temos também a divulgação da minha carteira Hold, quais moedas eu tenho na minha carteira, como gerenciar esse portfólio, como criar uma estratégia, como seguir uma estratégia de investimento a longo prazo em criptomoedas. Temos também ali conteúdo exclusivo, aulas exclusivas que eu não posto aqui no canal, geralmente eu publico lá para o pessoal do grupo VIP. Temos ali também a metodoria coletiva, toda semana temos um hangout ao vivo com os assinantes, o cara pode perguntar o que quiser, o cara pode tirar dúvidas, a gente pode mandar conteúdo para a galera, realmente algo que possa engrandecer vocês para que vocês possam investir nesse mercado com tranquilidade. Por último ali a metodoria individual que quem assina o plano trimestral ou anual tem direito a uma metodoria individual, conversar comigo, tirar todas as dúvidas, pedir ali até uma orientação de como começar, de como progredir. Então, é só acessar lá que vocês têm acesso a tudo isso, os links vão estar aqui na descrição. temos aqui também, tem aqui um pouquinho sobre mim, aqui os valores e assim sucessivamente. Beleza? Então é esse aí o nosso projeto WSTraderVip, decidi criar esse projeto já para poder realmente entregar, o pessoal fica pedindo bastante curso, etc. Eu estou no processo de gravação de um curso mais completo sobre criptomoedas, sobre investimentos e análise técnica e trading em criptomoedas, mas por enquanto esse projeto está rodando, é um projeto que vai dar um conhecimento para você, só que é um conhecimento que não vai vir em forma de um curso, mas você vai ter um contato mais direto comigo, você vai ter acesso a certos conteúdos, vai ter acesso ao que eu faço, ao que eu não faço para que você possa tomar melhor as suas decisões, beleza? Então é isso pelo vídeo de hoje, pessoal, era isso que eu tenho para passar para vocês, espero que você tenha gostado, se você gostou desse vídeo deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo no canal, espero você amanhã na live às 7 horas da noite aqui no canal, vejo vocês na próxima, see you next time! Tchau, tchau, tchau!